Oi gente, para quem não me conhece, eu sou a Noca, para quem me conhece, Noca sou. Hoje a Noca vai falar sobre os Dendobrios. É a quarta vez que eu tento fazer essa live hoje e não consigo porque chega gente. Mas agora vai, vai com Deus e vai com fé em Deus, pé na tábua, Noca. Gente, a Noca vai falar sobre Dendobrios, principalmente as Dendfal. O que as Dendfal fazem nos nossos orquidários, nas nossas estufas. A Noca não compra mais nenhum orquidário aí muito grande. Pelo fato que a Noca foi lá comprar a Dendfal, já faz tempo, 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 tempo. Aí as Dendfal vinham com essa mancha aqui, ó. E a Noca foi lá e falou assim, viu? A Noca ligou, viu? A gente comprou umas Dendfal aí de vocês e ela tá com essa mancha aqui, ó. Se você for comprar uma orquídea Dendfal e tiver uma mancha dessa, saia correndo! Se tiver um tronco escuro assim, manchado com essas manchinhas aqui, ó. Ó, ó, saia correndo! Porque você vai levar bactéria pra tua casa e você não vai saber cuidar. Porque a Orquídea Dendfal, ela é a mais pura bactéria que tem. Eles colocam muito, muito hormônio, muito veneno. Ela é a Orquídea que tem muita bactéria. Então, você trata de criar as suas Dendfal longe das suas Cateleias, longe das suas Oncídeos e Falianópolis. As Dendfal, que é uma Dendoblio. A Noca tirou um cake de uma Dendfal e plantou aqui alguns meses. Aí, a Noca colocou a torta dela aqui e vem vindo. Só que essa daqui vem vindo com o cuidado de Noca, certo? O que a Noca faz quando a Noca vê? Eu vou mostrar Dendoblos lindo pra vocês, tá? Dendoblos. Dendfal é da família dos Dendoblos e os Dendoblos é da família da Dendfal. Só que a Noca não sabe nome. Aqui, ó, nesse vaso, essa Dendfal veio de lá, desse orquidário, que na minha opinião é um ordinário. Aí você puxa aqui, o que aconteceu? Ela morreu. Por quê? A Dendfal, gente, ela é usada de muito hormônio. Ela é linda, linda. Você quer ter? Eu vou ensinar você a ter uma Dendfal. Ela viu que ela ia morrer. Eu vou morrer. Ela se inflou, ficou gorda. Teve dos dois bebê. Por quê? Ela falou, eu vou morrer, a minha família vai morrer. Ela não sabe que vendem, que fazem lá na estufa, lá no laboratório, um monte de Dendfalzinha. Vamos falar caipira aqui. Aí ela pegou e falou assim, ah, eu vou perder a minha família, porque ela pensa que é só ela que tá aqui no mundo, nesse momento. Mas lá no laboratório tem um monte de Dendfalzinha, cheia de, do quê? De hormônios, venenos, todas assim. Só que ela chupou tudo que colocaram nela lá no laboratório há cinco anos, seis anos atrás e trouxe tudo nesse bubão gordo aqui, ó. Aí ela falou, como eu vou morrer? Porque a quem estava cuidando de mim lotou-me de água e eu odeio água, porque olha aqui, ó. Uma orquídea com pouca água e uma orquídea com muita água, tá vendo? Ela fica fina, ela tem anéis, ela aborta aqui pra ela subir e emitir os cakes para não perder a raça. E aí vai por diante. Noca, quando acha uma Dendfalzinha, a noca pega e coloca correndo num toco. Por quê? Aqui não tem bactéria, não tem por onde ela criar a bactéria que ela cria no vaso. Que você molha, 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 molha. Época de molhar as Dendfalzinha é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e metade de agosto não se molha. Porque se você molhar o seu olho de boneca, o seu olho de boneca nessa maio, metade de maio, junho, julho e a metade de agosto, ela vai emitir só cakes e mais cakes e não vai emitir flores, entendeu? Então a noca está falando da Dendfalzinha, esse é um Dendobre, olho de boneca, que é do Japão, da Ásia. Ela não é do Brasil, o olho de boneca, tá? A noca também pensou, mas não é. Essa daqui é uma invenção de uma orquídea Dendfalzinha, que tiraram dessa com outra, aquela brincadeira de mau gosto que os orquidófilos fazem para ver a alegria deles e a tristeza das orquídeas. Aí se cai na mão de uma pessoa que não sabe cuidar, coloca num vaso cheio disso, cheio disso, daquilo, daquilo, faz isso. A noca tem que mostrar, gente. A noca tem que falar. Saiu um cake? Coloca o cake lá, sossegadinho, num pouquinho de substrato, com a tortinha da noca do lado, para que ela imita. E mitiu? Joga no toquinho. Joga no toquinho que vai ficar a Dendfal, maravilhosa, linda, com essas flores maravilhosas. Essa é a Dendfal. A noca vai mostrar uma outra Dendfal para vocês aqui. Ó, essa Dendfal. Ela tem flores, ela é uma orquídea muito linda, mas ela tem que ser bem cuidada. Ela tem muita bactéria. Tirem as Dendfal da sua estufa. Levem para um outro lado. Porque se essa bactéria pega nas suas catileias, essas bactérias pretas aqui, ó, Você vai perder as suas oncídeas, as suas catileias e vai ser muito triste. A noca vai mostrar Dendobros, lindos, que a noca tem. Se tá aqui no cachepô, com as raízes maravilhosas, agora vai vir os cachos de flores. Este amarelo com o batom marrom. A noca tem nos vídeos, nas fotos, erguendo essa coisa muito linda. Ela tá triste, tá triste, porque agora ela só tem que tomar um de água. Ela não pode beber água, então ela fica meia chocada na sua vida. Agora a noca vai mostrar para vocês um outro Dendobro. Este Dendobro, porém, é quase uma espécie, mas é uma meristema de uma espécie. Ela dá umas pintinhas pretas, aí todo mundo fica, ai, é bactéria, ai, não é, não é. É da própria formosura desse Dendobro, que quando abre é o O do Corogodó de lindo, muito lindo. Esse também é um Dendobro, tá? A noca vai correr aqui, que a live tá ficando. Este Dendobro é a coisa mais linda de noca. Olha só. Ele é o cara. Quando ele abre, ele é o cara. Ele é aquela coisa linda. Mesmo sem nada, ele dá. No tempo certo, mudas. No tempo certo, flores. Qual que é o tempo certo de um Dendobro? De agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Ele vai florir lindamente, tá bom, gente? Esse é um Dendobro. Agora a noca vai deixar o grande finale, que é esse Dendobro aqui, tá bom? Calma. Antes a noca vai falar. Gente, esse Dendobro aqui, pra mim, o que eu tenho que fazer? Porque esperar ele crescer mais um pouquinho, plantar ele em um lugar. Então, a noca vai emprestar essa casa desse Dendobro aqui, ó. Pra ele continuar fazendo a humilde, a humilde... Olha, gente, mas é sério. Até o cake dele tá condenado. Já pensou? Por quê? Essa orquídea é lotada, mega, super de bactéria. Vocês não imaginem quanta bactéria tem num Dendobro. Corra! Dessa orquídea. Longe das suas cateleias. Tenham elas separadamente, tá bom? Ah, mas noca, você tá falando isso. Sim, é a realidade. Se você perguntar pra qualquer orquidófilo, ou se eu ligar assim e falar assim, É verdade que a Dendobro tem bactéria? Ela é a orquídea que tem mais bactéria? Vamos falar assim. Porque se você colocar água nessa orquídea, muita água, ela vai apodrecer. A noca planta um olho de boneca, que é do Japão, num tijolo. A noca vai pra... Esse Dendobro é a coisa mais linda. Essa é verdadeira. Esse daqui, ela é uma orquídea espécie. Muito linda. É um Dendobro que chora os olhos de noca quando ela dá. Esse é um Dendobro que não pega bactéria. Você pode ver. Essa folha amarela é dela mesmo, porque depois ela vai soltar os quequinhos dela. Esse daqui é um olhinho de boneca. A noca passa lá, vê o que é que dá olho de boneca. A noca já pega e já planta em qualquer toquinho que a noca acha pelo caminho. Vamos lembrar. Ó! Abril, maio, junho, julho, não tem água. É hora dos Dendobros. Não tem água porque Deus sabe tudo. Deus é o dono da sabedoria. Então, não tem água. Os Dendobros agradecem porque só a seiva da noite que joga nela, aí ela pega e solta. As flores. Olha aqui, lotado de flores. Não cakes. Por quê? Essa ficou como o noca gosta. Certinha. Os três meses vai ser sem água. vai ter flores. Não vai ter cakes. O cake é lá pra... Depois que ela floresce, aí joga a água, ela solta os cakes. Entenderam? Isso é o Dendobros, gente. Olha o que acontece com a Denfal quando você põe muita água. Apodrece e vai apodrecendo, apodrecendo, apodrecendo. E vai virando isso daqui. E acaba com a orquídea. Estamos falados? O que estamos falando? Da Dendobro. Vamos falar da água com canela. Acabou a sua água com canela. Os pau tá aqui. A cor já tá clara, porque já foi, a noca encheu um pouco mais, misturou, jateou nas poucas jateadinhas, nas orquídeas, nos Dendobros. Pouquinha água. Jateia muito pouca. Se você é um litro, acha muito, meio litro, menos de meio litro, um, um sereno, nessa, nesses dois meses e meio. Maio, junho e julho. É nada de água nos Dendobros. Se você não fizer isso, você não vai ver flor. Tá bom? Você vai ver cakes. O que acontece, gente? A torta da noca, ensinou a fazer. Por quê? Muita gente não tem condição de comprar esses remédios químicos, que fazem isso daqui com as orquídeas. Certo? Aí, olha, um bubo de uma denfal. Podre. Por quê? Remédio químico. Eu, nesse orquidário, meus pés, eu não coloco mais. Porque eu não vendo uma orquídea aqui pra chegar na casa do cliente, a orquídea morrer e eu ficar com a cara de pau, que é a cara do que plantou, do que encudou lá atrás, que é o errado, não é eu. Na torta da noca, existe só o que Deus pôs na natureza. Aqui tem nitrogênio, cálcio e fósforo, que é pra flor, folha, raiz. A água com canela, acabando essa cor, você vai pegar outro pau de canela e vai colocar aqui, gente. Vai colocar o pau da canela, um pedaço lá de canela. Isso tá duro. Aí, coloca lá dentro, coloca mais água, tampa e espera ficar marrom. Este é o melhor do melhor com essa torta, é a melhor da melhor pras suas orquídeas. Passou disso, é química. Para com o que você usa. Se você não quer comprar a minha torta, faça. Você sabe, a noca ensina. Faça a torta. Porque a noca ensinou, porque lá no sertão, lá no Portugal, lá na Espanha, lá na Itália, todo mundo tem um osso, todo mundo tem um pé de mamona, todo mundo tem canela, todo mundo tem cravo, todo mundo tem açafrão. Faça, dá certo, dá resultado. Quem fez, gostou. É isso que a orquídea come. A orquídea não é uma coisa que come muito veneno, que come muito... Se você der veneno, ela vai comer. Se você der químico, ela vai comer. Então, ela gosta disso daqui, naturalidade. Se você não consegue fazer a torta, peça. A noca manda. Como eu estou mandando muito, mas muito, para o Brasil inteiro. E todo mundo está falando, noca, eu coloquei com 10 dias, eu estou vendo o resultado. Se você for bom, tudo em ti será ótimo. Mas a noca vai mostrar agora a belezinha da noca. Ficamos certos dos dendóbulos? A noca vai fazer depois um vídeo. Olha aqui, gente. Esse é um dendóbulo que a noca tirou da mesmice daquele orquidário sem tipo e colocou aqui. Por quê? Aqui não vai ter bactéria. Aqui noca cuida. Entendeu? Logo está levantando a flor. E é assim que tem que ser o dendóbulo. Entendeu? Agora a noca vai mostrar o xodó da noca. Esse é um dendóbulo muito maravilhoso que a noca ama, 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 ama. A noca tem ele. A noca não vende, a noca não dá. A noca só ama. Ele solta por si mesmo as suas folhinhas, sabe? Ele é um dendóbulo muito lindo, muito lindo, muito lindo, muito lindo, muito lindo. Olha, gente. Eu acredito que vocês têm que ficar com Deus, acreditar em Deus, acreditem na torta da noca. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. está vendo? Eu vou parar aqui. Olha, isto é coisa de Deus. Não ponha muita água no seu dendóbulo. Maio, junho e julho. Metade de agosto. Tenha fé em Deus. Tenha fé na torta. que isso é a melhor coisa. Tire o químico. Água de canela. Sempre. Principalmente agora na dormência da sua orquídea. Pouco é muito. eu poderia falar para vocês, põe bastante torta. Não. Põe pouca torta. Pouca torta é muito. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Essa live é para você que crê em Deus e ama até adenfar o que dá trabalho. Fiquem com Deus. Beijos. Beijos da noca!